Sérgio Di Melo. O mundo é o mestre fixo. Tudo bem, todos. Vamos se juntar. E eu achei a história de Sérgio a história perfeita para começar. É um brasileiro importante na história do mundo, sobretudo na história das Nações Unidas. Pouco conhecido aí no Brasil, sobretudo, que me dava ainda mais vontade de contar a história dele. É um projeto que foi andando, que calhou de estrear nesse momento de crise de lideranças mundiais. Eu acho que é um filme que pode iluminar muito a forma com que nós gostaríamos que os líderes do mundo se comportassem. O fato da ONU estar ali é parte dessa tragédia, porque as Nações Unidas foram abertamente contrárias à invasão americana. Mas tiveram que participar da reconstrução do Iraque. E Sérgio, pessoalmente, era muito contrário à invasão e ele não queria ir. Ele chegou a negar algumas vezes essa missão. Ele tinha acabado de assumir o posto de autocomissário para os direitos humanos da ONU. Ele estava começando uma vida com a Carolina. Então, realmente, ele não queria ir. E é um filme que tenta balancear muito esses dois aspectos, né? Do lado pessoal da história de Sérgio com a importância política que ele tinha no mundo. Você está isolado? Eu estou isoladíssimo, claro. Estamos em casa. E estamos aproveitando esse tempo em casa para ficar junto com a família, para pensar, para meditar, para refletir, olhar para dentro, tentar ser solidário. Mas muito preocupado com os desdobramentos sociais, sobretudo, que essa doença vai trazer. Certamente vai aumentar bastante a desigualdade. Eu já li que o coronavírus já está chegando nas comunidades indígenas. Vai bater forte na favela brasileira. E, mais uma vez, as pessoas mais vulneráveis vão pagar uma conta muito alta. E eu espero que a gente possa refletir sobre isso e tentar mitigar os efeitos dessa tragédia. Mas, sobretudo, refletir também sobre uma nova ordem mundial depois dessa... Eu acho que o mundo não será o mesmo depois disso tudo. Portanto, eu arrepiamos... Isso é o mesmo peito mesmo. dor têm os randi... Eximplesmente. Quanto é nelyn rosso.. Quando você tem uma dona... A CIDADE NO BRASIL